Música A terça-feira será marcada por fortes temporais na região sul do país. Isso acontece porque um sistema de baixa pressão que se forma na altura do Paraguai vai estimular a formação de nuvens muito carregadas sobre a região. Além disso, uma frente fria que está avançando por alto mar na altura da costa da região sul também vai estimular a formação de nuvens de chuva muito pesadas. Nas áreas em roxo do mapa, a situação fica de perigo para chuva forte, risco de temporais com raios, rajadas de vento, há potencial para granizos nesses locais e também para descargas atmosféricas. Já nas áreas em vermelho do mapa, inclusive em Porto Alegre, o risco fica para temporais. Já na região de Florianópolis e de Curitiba, situação de atenção para risco de chuva com moderada forte intensidade mas que deve acontecer de forma mais localizada. A expectativa é de que as áreas de instabilidade já cheguem durante a madrugada na região da Campanha Gaúcha, em Uruguaiana e também na região de Santa Maria e de São Luís Gonzaga. No decorrer do dia, a chuva vai se espalhando e também chove a qualquer hora em áreas do Noroeste Gaúcho, no Oeste de Santa Catarina e também na região de Foz do Iguaçu. Ao longo do dia, essas áreas de instabilidade se espalham mais pelos estados da região sul e a chuva chega forte a partir da tarde na região de Porto Alegre. Já na região de Florianópolis e Curitiba, também em Londrina e nas outras áreas em verde do mapa, a terça-feira ainda será um dia de sol e só deve chover principalmente entre o fim da tarde e início da noite. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre é de 18, a máxima chega aos 29 graus. Em Curitiba, a mínima de 12, máxima de 24 graus. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.